Boa noite meus amigos, minhas amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje este vídeo aqui vai ser direcionado especialmente para os técnicos. Então se você é técnico, faz aí o curso técnico e quer fazer a prova do exame de suficiência, por favor assista esse vídeo porque esse vídeo é direcionado para você. Mas antes eu peço que você clique aqui neste botão vermelho onde estou passando o mouse. Clique aqui e inscreva-se em nosso canal no YouTube, porque só assim você vai estar totalmente atualizado com as novidades aí do Mundo Contábil. Também se possível curta a nossa página no Facebook, o facebook.com.br contabilidade tv. Muita coisa legal tem lá, muita gente interessante aí do Mundo Contábil está lá também postando coisas legais, trocando informações, uma comunidade bem legal, curta lá. Bom, recebi um e-mail aqui agora e já tinha recebido outros e-mails parecidos, então percebi que essa dúvida aqui do meu amigo Fábio Bicudo é uma dúvida bem comum entre os técnicos de contabilidade. Então vamos lá, ler o e-mail juntos e em seguida vou estar respondendo que com certeza essa dúvida pode ser a sua dúvida também. Vamos esclarecê-la aqui juntos. Boa noite, pessoal do Contabilidade TV, primeiro é um imenso prazer falar com vocês. Gostaria de esclarecer uma dúvida, por favor. Com relação ao exame de suficiência para o técnico de contabilidade, a prova do dia 22 de março será a única chance para os técnicos? Ele está perguntando, né? Por que essa modalidade de curso será extinto? Ou não? Ele não sabe, né? Se vai ser extinto ou não. Faço contabilidade à distância pelo Instituto Monitor e estou procurando me preparar nesse período de 30 dias. Mas que me falaram que somente terei esta chance. Vocês poderiam me confirmar essa informação? Um abraço, Fábio Bicudo. Muito obrigado, amigo Fábio, por estar mandando essa dúvida. Realmente, né? Tem muita coisa aí que é verdade, né? Realmente é isso. Vamos ver o que diz aí o Conselho Federal de Contabilidade sobre isso. Em seguida eu respondo as suas outras dúvidas. Vamos lá. Primeiro vamos ver aí o pronunciamento dos técnicos de contabilidade aí. E essa informação é possível estar encontrando no site do CFC, né? Conselho Federal de Contabilidade. Foi extraído de lá. E vamos estar lendo aqui juntos. Após 2015, os técnicos já registrados poderão continuar a exercer a profissão como fazem atualmente? É uma pergunta, né? Bem comum. Tem muita gente que não sabe, né? Se agora, a partir de 2015, para quem já é um técnico registrado, você vai poder continuar exercendo essa profissão. Ou se ela vai ser cancelada, né? E é um boato que se fala muito na internet, né? Que as pessoas que são técnicos, vai acabar tudo. Não é bem assim, né? Se você já é técnico de contabilidade, que teve a sua carteirinha aí, né? O seu registro de contabilidade aí. Fez a prova de técnico, conseguiu passar e se registrou. Então, você não vai perder o direito de exercer a sua profissão. O que vai acontecer é que, de uma data para frente, os técnicos não poderão mais fazer a prova de exame de suficiência, porque a prova do exame de suficiência de técnico vai ser extinta. Consequentemente, os técnicos deixarão de existir, né? Daquela data em diante. Vamos ler juntos aí, para poder ficar um pouquinho mais claro. O parágrafo 2º do artigo 12 do Decreto-Lei 9.295, de 46, incluído pela Lei nº 12.249, de 2010, dispõe que os técnicos em contabilidade já registrados em Conselho Regional de Contabilidade e os que venham a fazê-lo até 1º de junho de 2015, muito importante essa data aqui, tenham assegurado seu direito ao exercício da profissão. Então, se você for registrado até 1º de junho de 2015, você tem o direito de exercer a sua profissão normalmente, né? Tranquilo. No caso, então, né? Essa prova que vai acontecer em março de 2015, ela vai ser a última oportunidade para você poder fazer a prova de técnico. A princípio é isso. Se você fizer a prova agora passar, então você tem até o dia 1º de junho de 2015 para estar se registrando e assegurando o seu direito de exercer a profissão como técnico de contabilidade. Por que essa é a última prova, né? Porque a lei diz que até 1º de junho de 2015 você pode fazer o registro. O segundo exame de insuficiência de 2015 já acontece após o mês de junho, né? Geralmente acontece para o final do ano. Então, já não teria como, né? Porque não tem como você estar fazendo o registro em 2016, né? Como diz aqui a lei, o decreto que a gente acabou de ler. Portanto, né? Vamos continuar lendo aqui. A data de 1º de junho de 2015 refere-se à solicitação de registro pelos técnicos em contabilidade e não ao exercício da profissão. Após essa data, será permitida a solicitação de registro somente de bachareis em ciências contábeis. Sendo assim, os técnicos em contabilidade registrados até a data acima, informada, poderão continuar a exercer suas atividades normalmente. Fica bem claro, então, né? Que se você é um estudante de técnico, já tirou sua carteirinha, passou na prova do exame de insuficiência, então está tranquilo. Não tem mais com o que se preocupar. Você tem o seu direito aí de estar exercendo a profissão. Se fosse assim, por exemplo, né? Se você conseguiu passar no exame de insuficiência, vamos supor que você já passou. Só que você não se registra, você esqueceu, né? Passou a data de 1º de junho de 2015. Então, você não vai mais conseguir registrar. Então, se você já passou no exame de insuficiência, corre no conselho e faça o seu registro de contabilidade. Para quem vai fazer a prova agora, né? A primeira prova aí do ano de 2015, você tem realmente a última oportunidade de estar passando. Tem que estar fazendo a prova aí, passar, e também não pode bobear, né? Tem que estar registrando até 1º de junho de 2015. Óbvio, né? Que agora que você está alertado, né? Você vai fazer isso mesmo. Vai estar comprando os direitos de contabilidade TV, vai estar estudando, vai conseguir passar, vai estar torcendo por você poder passar. E, né? O mais rápido possível aí, até 1º de junho de 2015, estar se registrando e exercendo a profissão. Então, o que acontece? É verdade que os técnicos de contabilidade vão deixar de existir? Não, né? Eles vão continuar existindo. Aqueles que conseguiram passar na prova de exame de insuficiência, conseguiram concluir o seu curso até 1º de junho de 2015, vai exercer normalmente, né? A profissão aí como técnico registrado no Conselho Federal de Contabilidade. Daí em diante, essa prova do CFC, ela vai deixar de existir para os técnicos. Vai, né? Apenas ser permitida para os bachareis de ciências contábeis. Então, né? É isso. Eu acho que fica bem claro com essa explicação aí que não vai ser extinto a profissão de técnico, né? O que vai acontecer é que os novos técnicos, né? Não poderão exercer a prova. Consequentemente, não terão o seu registro aí no Conselho Federal de Contabilidade. Então, isso é bem delicado aí, né? Tem que estar correndo atrás, né? Para poder estar conseguindo passar na prova o quanto antes e estar fazendo o seu registro. Então, é isso, né? Aqui, o nosso amigo Fábio Icudo tinha essa dúvida. Ele queria saber se o curso vai ser extinto ou não. Foi esclarecido isso, né? E ele tem aí 30 dias para estar conseguindo aí, né? O tão sonhado registro. Eu vou fazer o possível para poder estar mandando um vídeo de técnico nesse período de tempo para poder ajudar vocês aí, né? Porque essa é a última oportunidade realmente. Vou ter que estar buscando aí. Então, é isso. Se ficou alguma dúvida aí, mande um e-mail para o contabilidadetv.robotmail.com vou ter o maior prazer em respondê-las. Vou anunciar aqui o meu curso de contabilidade apostilas em PDF. É um curso mais direcionado a bacharel, mas também serve para o técnico de contabilidade. Se você quer usar nessa última prova, eu recomendo estar adquirindo o curso porque, assim, os vídeos do contabilidade de TV são gratuitos. Mas, se você adquirir o curso em PDF, é possível complementar, né? Porque você tem uma teoria ali, né? De contabilidade, de custos. No caso, esse de auditoria aqui não vai ser necessário para o técnico. É necessário apenas para o bacharel, né? Você pode estar desprezando o curso de auditoria. Mas o curso de contabilidade de custos e o curso de contabilidade geral que fala aí dos assuntos básicos intermediários e avançados, eu recomendo estar adquirindo porque tem muita coisa legal, teorias, exercícios comentados na insuficiência, exercícios aí de concurso público para você poder estar praticando. Fora que todos os materiais que são aqui disponíveis no Contabilidade TV são baseados em cima dessas apostilas. Então, é um complemento aí para os vídeos que já é postado aqui no canal. Qual que é o valor? O pacote 1, que é somente postura de contabilidade, sai por R$20,00. Muito útil aí para técnico ou para bachareis. O pacote 2, que é somente postura de auditoria, sai por R$20,00. A postura de auditoria, vou repetir, para técnico não é necessária porque essa matéria de auditoria não cai para técnico. É uma matéria que cai apenas para os bachareis de contabilidade, né? Pessoas que vão fazer prova de bacharel, eu recomendo estar comprando a postura de auditoria porque sempre cai essa matéria aí, né? No exame de insuficiência. O pacote 3, que é somente postura de custos, que cai tanto na prova de técnico quanto na de bacharel, também é R$20,00. E se você quiser todas as posturas, sai por apenas R$50,00, né? Você leva todas as posturas e vai com certeza acrescentar bastante coisa aí, bastante conhecimento para você. Como que você vai estar comprando? Você vai estar mandando um e-mail para contabilidadetv, arroba hotmail.com e está solicitando o seu pacote. Em seguida, você receberá as instruções para poder fazer o depósito no banco. E por último, ao depositar, estará recebendo as posturas por e-mail. Então, é tudo feito de forma online para poder estar agilizando, sem depender dos correios. Você recebeu ali a instrução, pagou, já recebe as posturas, começa a estudar no seu tablet, no seu notebook. Se quiser imprimir, também pode imprimir. Vai do gosto aí do cliente. Então, é isso. Eu vou desejar muita sorte para os técnicos. Tem que aproveitar essa oportunidade e agarrar ela. Eu vou estar torcendo aí para dar certo. Eu sei que muita gente aí precisa dessa carteirinha, precisa do registro para poder estar progredindo aí na profissão. Então, eu vou estar torcendo e fazendo o possível aqui no canal para poder estar ajudando os técnicos. Também os bachareis, óbvio, mas com urgência os técnicos, porque a última oportunidade está chegando. Tem que estar de olho nisso. Eu ficaria feliz se eles dessem uma mudada, eles dessem o que foi dito na lei, e dessem uma alterada e dessem mais oportunidade, porque, poxa, o técnico se esforça tanto e no final o cara não poder exercer a profissão que ele estudou é bem injusto. Eu fico torcendo assim para que isso mude, né? Mas também não dá para contar com isso. O que dá para contar é agarrar essa última oportunidade e estar estudando aí para a prova de técnico, que aí vai ser melhor, né? Apesar que, na opinião, é injusto isso, eu acho que o técnico, se ele estuda tanto, ele deveria exercer a profissão, né? Mas, infelizmente, não é o que dita as regras, mas eu posso fazer, ajudar e torcer muito, né? Estar orando aí para que todo mundo consiga o tão sonhado registro. Então é isso, galera. Muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. Continue acompanhando o canal porque muita coisa interessante ainda vem por aí. Sucesso. Deus abençoe. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.